Pois é, olha só que complicação, hein? Aí estamos aqui acabando o ano, acabando o mandato, vai assumir outro prefeito, provavelmente outro secretário e já começa aí com esse prejuízo. Agora a polícia, né, que consiga encontrar esse pessoal. E porque sem computadores, com certeza dá pra rastrear e ver qual destinação eles tiveram, né, Manu? Claro, Branca, é isso que eu ia dizer. São sem computadores, alguém vai perceber essa movimentação. Vai ter anúncio de internet, então já fica o alerta pra você que está nos acompanhando. Vai ter venda indireta ali, né, venda direta, quer dizer, alguém que fala, ah, o fulano tem pra vender, eu sei de alguém que tem computador. Provavelmente vai ter isso, então qualquer pessoa que desconfiar disso, ou até mesmo que desconfiar da movimentação de uma casa, de um galpão, que sem computadores, geladeira, cadeira, tudo mais, tem que ter um espaço grande pra guardar tudo isso. E aí a gente pede pra que você ajude, pra que você faça a sua denúncia pra polícia, a sua identidade vai ser sempre mantida em sigilo.